Eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no LAC Concursos e hoje a gente vai conversar na aula de Direito Constitucional sobre a ordem econômica e financeira, vamos falar sobre os princípios gerais da atividade econômica no Brasil. Pô, cabeça, mas a gente vai falar sobre economia na Constituição? Sim, porque a Constituição da República fala de economia, princípios gerais da economia e eu encontro onde essa matéria? Aqui, nos artigos 170 ao 181 da Constituição, nós vamos encontrar princípios, atividades regulatórias, atividades econômicas, função social da propriedade e muito mais. Vamos lá? Vamos começar? Vamos desossar esse assunto? Olha lá! Os princípios gerais da atividade econômica, segundo a Constituição Federal, estão previstos no artigo 170 da Constituição. Encontram-se as regras gerais sobre esse assunto. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Estes aqui são os dois pilares de sustentação do sistema econômico brasileiro. Não há como pensar no Brasil em economia sem valorização social do trabalho e sem a livre iniciativa. Pô, cabeça, mas eu já ouvi alguma coisa sobre isso nas nossas aulas. Com certeza você ouviu sim, porque a gente viu isso no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, quando nós falamos em fundamentos da República Federativa Brasileira. Sociediva Plu, tá lembrado? É lá no artigo 1º da Constituição. Os incisos do artigo 1º da Constituição falam, um deles fala, livre iniciativa e valorização social do trabalho. Não é possível no Brasil qualquer medida, seja ela legislativa, seja ela do executivo, seja ela do judiciário, que garanta livre iniciativa em detrimento da valorização social do trabalho. Por que isso? Porque o Brasil é um Estado democrático que entendeu a necessidade de ser um Estado liberal e a importância de ser um Estado social. A história do mundo mostra que diversos Estados fizeram essa transição, saíram do liberalismo e foram para o Estado social. E Estado social não significa socialismo, muito menos comunismo. É um Estado que é preocupado com a sociedade, de forma geral, e não apenas com o capital. Quando eu falo que no Brasil é garantida a livre iniciativa, eu afirmo que é um país capitalista. Mas existe uma limitação para isso. Qual é a limitação? A valorização social do trabalho. Então eu não posso ser um capitalista como são os chineses, por exemplo, ou os indianos. Não vira. No Brasil, não. Por enquanto. Por quê? Porque no Brasil existe uma preocupação social com o ser humano. E essa preocupação social com o ser humano não é apenas de direito trabalhista. Quando eu falo em preocupação social, eu falo de um contexto social muito maior. Eu estou falando da ordem social. Eu estou falando do lazer, da cultura, do desporto, da família, do jovem, do idoso, da criança, do adolescente, do ambiente, da comunicação, da educação. Percebe que quando a gente fala em valorização social do trabalho e da mão de obra, eu não estou falando apenas de regras trabalhistas. Eu estou falando de um universo muito maior de informações. É por isso que nós temos princípios gerais de economia que devem observar regras constitucionais. Porque a economia não pode viver em função apenas e tão só do capital, do dinheiro. Porque se nós vivermos assim, nós somos candidatos a ser os substitutos da China. Pô, cabeça, mas a China está boa demais. Um dos países que mais cresce no mundo em termos econômicos. Todas as indústrias gigantes do mundo vão para lá sim, vão para lá. E exploram uma mão de obra quase que escrava. É isso que você quer para o Brasil? Se você quiser isso, beleza. Vá atrás desse direito, desse ideal. Provoque os legisladores brasileiros para que a gente chegue nesse patamar. Agora, não, eu não quero isso. Eu quero que o Brasil tenha um tratamento digno ao trabalhador e ao ser humano. Então você não pode seguir o modelo democrático chinês. Modelo democrático da Coreia do Norte. Modelo democrático da Índia, da África do Sul. Não vai virar. O Brasil é um país diferente desses. Tem, por fim, assegurar a todos a existência digna. Quando eu falo assegurar a existência digna, eu estou falando de outro fundamento da República Federativa do Brasil, que é a dignidade humana. Exatamente. Dignidade humana. Esse é um ponto fundamental de todo e qualquer estudo no direito hoje. Dignidade humana também é vinculada com o mínimo existencial. Então, meu amigão, você não está aqui fazendo uma apologia à flexibilização de direitos e rigores para o capital. Não, você está falando de direito constitucional. Nós estamos falando de dignidade do ser humano. Por que isso? Porque um dos grandes objetivos do Estado brasileiro é produzir a justiça social. Justiça social é quando eu consigo distribuir para todo o povo de um determinado Estado aquilo que é justo. Por exemplo, trabalho para todo mundo, educação para todo mundo, saúde para todo mundo. Isso é promoção da justiça social. Punições severas para todo mundo. Claro. Você praticou crime, mas tem que ser punido com rigor. Com rigor. Para todo mundo. Eu não posso aliviar para um e catracar para outro. Então, vira bagunça. Vira zona. Olha lá. Princípios gerais aplicados à atividade econômica. Soberania nacional. Nenhuma atividade econômica pode sobrepor-se à soberania nacional. Aí você para e pensa assim, não, mas isso é lógico, cabeça. Nenhuma atividade econômica vai ser mais que um país. É? E quando você lembra de uma palavrinha chamada Odebrecht, o que que passa pela sua cabeça? É, aí parece que a soberania não é mais nacional. A soberania era da Odebrecht, um Estado paralelo. Gigante. Uma corrupção infinita. Propriedade privada. O Brasil é um país que respeita a propriedade privada. É um país que garante a livre iniciativa. Portanto, somos um país capitalista. Não venha me dizer que nós somos socialistas ou comunistas porque não é o que está na Constituição da República. Você pode ser até adepto a essas ideologias políticas. Show de bola. Seja feliz com elas. Mas entenda uma coisa. A Constituição da República não as resguarda. Não as alcança. A Constituição da República totela o patrimônio privado. Quer mais um exemplo disso? Para você entender o quanto nós somos capitalistas? O Código Penal Brasileiro trata de crimes. Esses crimes deveriam tutelar a sua segurança, digamos assim. Você sabe quantos crimes existem no Código Penal Brasileiro que protegem a vida? Só quatro. Só quatro. E os demais, cabeça? Patrimônio público, patrimônio privado. Você tem quatro crimes que tutelam a vida. E o restante, quase que todo o restante, é para proteção do patrimônio. Ou é público ou é privado. Ninguém está preocupado com a vida no Brasil, a não ser a Constituição. E aqueles quatro crimezinhos do Código Penal? Então, não venha me dizer que o Brasil não é um país capitalista, porque ele é. Muito, por sinal. Função social da propriedade. A gente já estudou, cansou de analisar isso no artigo 5º. Toda propriedade possui uma função social ou deve ter a função social. Isso é um princípio da economia. Então, eu não posso utilizar da livre iniciativa, investir meu capital e causar prejuízo social. Não. A minha propriedade produtiva terá que atender a função social. É uma propriedade rural. Ela tem que produzir empregos, produzir alimentos. Ela tem que produzir impostos. Eu estou dando função social a ela. Estou preservando o ambiente. Sim, eu não posso pegar a minha propriedade e plantar em 100% dela. Eu não posso pegar a minha propriedade e criar em 100% do seu espaço gado. Não dá. Porque eu preciso reservar uma parte da minha propriedade para a proteção ambiental. Isso é dar função social à propriedade. Livre concorrência. Você entende em Cuiabá o conceito de livre concorrência quando você vai abastecer seu carro aqui em Cuiabá? Uai, cabeça. Qual que é o problema com Cuiabá? Só um. Você pode abastecer seu carro em qualquer posto de gasolina na cidade de Cuiabá que o preço é o mesmo. O máximo que você vai encontrar é uma variação de casas decimais de centavos do preço do combustível. Por quê? Porque a concorrência não é livre. Isso não é uma exclusividade da cidade de Cuiabá. A maioria das capitais e grandes cidades do país, há um cartel que comanda os postos de combustível. Ninguém pode vender combustível em preço diferente. É cartelizado. E o Estado não enxerga e não age com rigor para eliminar essa prática odiosa. Não me interessa se eu abasteço o carro ali na esquina ou lá na frente e eu vou pagar o mesmo preço. Talvez eu dê sorte que aqui eu pague o mesmo preço que lá, mas aqui a gasolina não é adulterada. Lá é só isso que você pode contar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa. É apenas um pequeno pedaço da aula, em torno de 20% da videoaula. E nós aqui da Lá Concurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concurso. A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos... Você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição. Ou seja, é um curso realmente na qual o aluno aprende para a vida toda. Não tem auto-engano. É um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso. Então, aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80,00, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso. 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da Lá Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique aqui.